Gente, que energia, que gostoso tá fazendo esse show aqui. Tá bom, né? Aqui no céu, menino. Tá bom, né? Olha quanta gente bonita. Eu posso aproveitar essa plateia pra fazer uma homenagem a uma tia minha? Vai, vai. Vai. Posso? Me ajuda, pessoal. Eu vou fazer uma homenagem a minha tia Maria. Tia Maria. Você tem que ter uma tia chamada Maria? Eu entendo. Eu tenho uma tia que se chama Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, né? É verdade. É verdade. Você tem alguma tia? Eu tenho uma tia que se chama Maria de Fátima. É verdade. Você tem alguma tia chamada Maria? É verdade. Você conhece alguma Maria? É verdade. É verdade. Você conhece mais alguém que se chama Maria? Eu conheço. Um padre. É mentira. É mentira. O padre tem uma tia que se chama Maria de Fátima. É o padre tem uma tia que se chama Maria. É verdade. A minha tia Maria, ela veio da Bahia outro dia, tá morando em Cotia. Eu fui na cama dela, tava chupando melancia embaixo da pia, chorando peregrina, com uma vacina, uma fria, morrendo pela pia, numa chavecinha que subia. Você sabia? Você sabia? Você sabia, não? A minha tia Maria veio da Bahia outro dia, tá morando em Cotia. Tia Maria veio da Bahia outro dia, tá morando em Cotia. Tia Maria veio da Bahia outro dia, tá morando em Cotia. E ela não veio sozinha, não. Não? Ela veio com o meu tio José. O tio José? O meu tio José, ele tá cinto de boné, adora tomar café, já foi pintando de rodacete, tem que cavar no Tontalé, tem que ir de jacaré, mas a gente não acha que ele é tão lelé, de tão lelé que ele é, ele nem vai pegar de componé, não chegou ninguém, porque ele trouxou o Tontalé, ele se mudou pra Santo André. Tio José, ele veio com a pé de componé, namorando em Santo André. Tio José, ele veio com a pé de componé, namorando em Santo André. Tio José, ele veio com a pé de componé, namorando em Santo André. Tio José, ele veio com a pé de componé, namorando em Santo André. Tio José, ele veio com a pé de componé, namorando em Santo André. E sabe quem mais é da família deles? Quem mais? A minha prima. A prima, claro. Sabe qual foi a minha prima? Qual o nome dela, TioJu? Sabe qual o nome dela, Gé? O nome dela é GMP, eu já falei pra você, é a coisa mais linda, eu conheci ela no Tinder, Ela faz parada de mão, ela é de cima Você misturou tudo as coisas, Juju Ela faz parada de mão, trabalha no círculo O que é isso, é Jennifer aqui na frente? Não é Jennifer? Não, essa é a busca, eu tô com a introdução Queza voz A qu Now my Telly é serafína A minha prima serafína é amiga da Regina Ela joga piscina, não gosta de cozinha Só com o cara em cocina O que é que tá dessa menina? Ela é que nem em paxina, trabalha numa ursina Só não foi porque o que tem que tomar a vacina E de tanto caminhar pelas esquinas, já vivo com a perna fina Prima Cerafina, de tanto caminhar pelas esquinas, já vivo com a perna fina Sabe quem mais é da família dele? Quem mais? O melhor amigo do homem O celular O cachorro O cachorro O cachorro É, o melhor amigo de uma amiguinha, pessoal Cachorro É o cachorro Que raça você imagina se é o cachorro? Sei lá, pudo Pudo? Que raça você imagina? Ele sabe que é pudo mesmo Ele sabe que tá pudo? Pudo Deixa eu ver se eu lembro que raça você é, mas ele sabe que tá o pudo Vou tentar imitar o pudo, vou ver se dá certo Não, não é de jeito que eu tenho laço não Eu acho que ela vira lata Vira lata, você sabe que tá vira lata? Vira lata? Grande ou pequeno? Pede Não, não era assim que ela chega, né? Eu acho que era um cachorro, um pastor alemão Pastor alemão Pastor alemão Aleluia, quando eles caem com a gente Não, não é de jeito que fala, mãe, não Ah, é o cachorro mais velho Cachorro velho Isso, cachorro velho Atenção, cachorro velho, hein? Era esse? Acho que não Já vem, não? Ah, não te insisto Ele tá muito velho Eu acho que era o pudo lá, tá mesmo, sabe? Era o Totó O Totó, ele adora o Pocotó Tem uma roupinha no brechó Eu não gosto de ficar só O Totó quando tá feliz, fala o Pocotó Nossa, até o trabubó Faz só o Pocotó Mas ele virou com a vovó A gente já falou da família inteira Vamos cantar a família inteira assim Emendadinho com o outro Todos os parentes Tia Maria, Tio José, Joãozinho, Serafina e o Totó Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora, vai Tia Maria Vem da Bahia outro dia Namorando em Sofia Tio José Vem uma pé de futebol né Morando em Santo André E o Juscozinho Já fez um amiguinho Tão brincando no quadrinho Vem uma serafina De tanto caminhar pelas esquinas Já vim com a bela vila E o Totó Vem com o Pocotó Tá morando em Cabrovó Tá morando em Cabrovó Tá morando em Cabrovó Tá morando em Cabrovó Tio José Tio José Tio José Tio José